Fala galerinha Tentei fazer uma live aqui, mas não deu A internet não tá muito legal Então eu vou gravar esse vídeo aqui Vou gravar esse vídeo E depois eu lanço aqui no Youtube É... Léo, o que você tá perguntando aí, macho? Cara Eu comprei uma água ali Valei aqui no... Na conveniência, eu comprei uma água E... Eu olhei pra garrafa pet E... Falei, ah... Essa garrafa pet tem utilidade pra mim Não vou jogar ela no lixo não Sabe o que eu vou plantar aqui, galera? Ó, o que eu fiz com a garrafa pet? Inventei Inventei de fazer uma fita antifuro Eu vi na internet uma vez O pessoal fazendo fita antifuro de garrafa pet Vou tentar ver se dá certo, né? Se der certo eu compartilho esse vídeo com vocês E se não der certo eu compartilho do mesmo jeito Porque nós não temos isso não A gente posta o que dá certo e a gente posta o que dá errado também Não dá nada Tá furando demais, galera Meu pneu Furando demais, 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 demais E eu tô... Já tô todos assentados de vocês imaginar Que vocês possam imaginar Já coloquei líquido Já... Coloquei pneu novo Esse pneu aqui é novo Mas mesmo assim Continu furando Então eu falei Ah, vamos tentar resolver logo isso De uma vez por todas Vamos fazer uma gambiarrinha Ver se dá certo Gambiarra não Um ajuste técnico Ei, ei Bom, vamos lá, né, galera Vamos tentar Acho que é melhor tirar Tirar o pneu da roda Melhor tirar o pneu da roda Vamos lá Vamos lá ver se dá certo Tem uma fitinha aqui, ó Peguei um tesouro emprestado aqui na conveniência Tá vendo, ó Fita 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 Solante é sempre útil, viu, galera Sempre que você puder Leve uma fita É... Ó Nas suas coisas É muito útil Tendo fazer uma cirurgia aqui Espero que cole, né Espero que essa fita colhe aqui É pelo visto Não vai colar, não Pelo visto Não vai colar, não, galera O pneu tem uma... De uma espécie de... De óleo Porque tu não quer colar no pneu, não Ah, peraí Essa fita pode não colar Mas eu tenho uma aqui de cola Peraí Silver tape Silver tape me disseram que cola até água Aqui, ó Tem um pedaço aqui, ó Silver tape Vamos ver se dá certo O pneu tem uma Vamos lá. É galera, é uma cirurgia Parece que deu certo Pelo menos a pontinha aqui colei Vou tentar colar essa fita aqui dentro Pera aí, deixa eu colocar a câmera mais pra lá Pra dar pra vocês verem Galera, eu não vou editar esse vídeo aí não Ele vai assim mesmo pro YouTube, desse jeito aí Sem edição, sem nada Não, não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela vai achando o lugarzinho dela, vai se encaixando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A gente tem que ver o que nos está aqui. Eu não estou falando, né, galera? Estou concentrado aqui. Estou concentradíssimo. É complicado, velho. Ainda mais na situação dessa, que eu estou unhado. Um tempo... Eu não encontrei tudo, né, mano? Eu sabia que eu não estava na recta, né? Eu não encontrei o recto. Eu não sabia que eu estava na recta, né? Eu não sabia que eu estava na recta. Sobrou um pedacinho de grito aqui, galera. Eu vou tocar. Olha só do outro lado aqui. Eu já estive olhando. Eu não sei o que ela está chegando. Eu não sei mais. Eu não sei. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. O que foi que deu a que ele ? Ei, 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 ei Olha, mas eu vou deixar ver o último O que ele não tinha percebido o passado Eu voltei sin querer Está ebrando já Não vou então Eu estou a Frank Nós estamos chegando O que é isso? O negócio é só ter passinho O negócio é só ter passinho O negócio é só ter passinho E aí, rapaz, cabeça que muda dedicamente Me atrapalhando Ainda bem que ali tem compressor de ar Precisa existir com essa bombinha aqui, ó Der certo nesse pneu traseiro aqui E eu acho que vai dar certo sim O passo do dianteiro Ah, Léo, mas o que você tá fazendo no traseiro e não no dianteiro? O traseiro precisa furar mais Eu não sei vocês, mas Quando eu fiz o traseiro, ele precisa furar mais do que o Dianteiro Acho que é por causa do peso, né? Atração, talvez Que canseiro Se der certo, eu vou patentear essa aqui com o traseiro Está aqui com o traseiro O traseiro aliás, senhoras e senhores é o que ela tem de um lado eu varia os bigotes e o vivencio a danseira a danseira com a danseira com os caras com as caras com as caras com as caras caras eu quero acompanhar é o que você quer Olha, que deserto entrou, agora é só inflar, vou dar inflar aqui primeiro com essa bombinha, depois eu finalizo ali, acho que eu já vou lá, não vou sofrer não, acho que eu já vou lá galera, não quero sofrer não, sofrer pra que se eu posso? Por aqui eu sofrer, vamos dar uma inflada ali, ficar de olho aqui na bicicleta né, mas... Tá inflada aqui Esse ali não tem ar não, mas esse aqui tem Vamos lá, então... Ah, esse, esse... Eu tava... Colocando... Com o trem errado, moço É esse aqui, moço Ê Leo, você é doido demais, moço Você é doido demais Você pode pegar os outros Você pode pegar as outras Olha, olha aí... Agora eu vou pegar as outras Uma ver, olha aí, olha aí Está open agora Tem descalto... Acho que é isso... É? Exato... É? Lito, Lito, aqui está Galera, se esse negócio der certo Eu vou patentear Esse negócio desse Essa fita antifuro, viu Bom, é isso galera, acho que eu vou finalizar o vídeo aqui A ideia era compartilhar com vocês Eu montando a fita, né E já montei Ih, deu certo aqui, ó, pneu Rapaz Depois eu vou dar mais uma calibradinha nele Mas parece que vai dar certo Ih, parece que vai dar certo Tudo indica que vai dar certo, galera Pegar aqui a basura Ele chama lixo de basura Vou soltar foguete se isso der certo, viu Olha a timidinha Então é isso galera, o vídeo fica tão longo Depois eu compartilho com vocês aí O resultado Quer dizer É... Bom, eu vou fazer o teste Se funcionar eu compartilho com vocês aí E se não der certo eu vou compartilhar também Valeu Um abraço Até o próximo vídeo